PTB orienta não. Eu queria ver a questão de ordem antes do encaminhamento da votação, por gentileza. Pois não. Senhora Presidente, utilizando o artigo 40 do Regimento Comum, que diz que não será admitido requerimento de adiamento de discussão, podendo, entretanto, ser adiada a votação, no máximo por 48 horas, a requerimento de líder, desde que não seja prejudicada a apreciação da matéria no prazo constitucional. Senhora Presidente, nós tínhamos protocolado um requerimento de adiamento da votação. Ele foi apresentado tempestivamente, ele não prejudica o prazo constitucional e foi assinado por essa líder que vos fala. A senhora recusou o nosso requerimento, justificando-se pelo, com base no 279 do Regimento do Senado. Só que o 279 do Regimento do Senado, que inclusive rege o nosso Congresso, diz que só pode adiar a discussão para algumas finalidades, como a audiência da comissão que a senhora citou. Veja, o nosso requerimento era para adiamento de votação e não para adiamento de discussão, que foi a justificativa supostamente regimental que a senhora apresentou. O artigo 315 do Regimento do Senado, que é subsidiário ao Regimento Comum, não traz nenhum obstáculo ao adiamento de votação, que foi outro artigo que a senhora utilizou. Então, na verdade, o que aconteceu foi uma falsa justificativa regimental para retirar um instrumento legítimo que nós temos, que é pedir o adiamento da discussão, aliás, da votação, que todos nós sabemos, tem um intuito político bastante claro, que é sim, obstruir essa sessão. Essa sessão não poderia estar acontecendo. Quem está dizendo isso não sou eu, quem diz isso é a Constituição, quem diz isso é o Regimento. Sabe por quê? Porque existem vetos que impedem a votação da matéria, inclusive de um PLN. Está se ignorando completamente isso, aliás, como foi ignorado no dia de ontem. Como era para votar a LDO, acabou acontecendo. Mas no dia de hoje, que é para votar a liberação de emendas, que está em jogo a eleição da presidência da Câmara, sinto muito. Se a gente já tinha passado dos limites no dia de ontem, no dia de hoje a situação está ainda mais escabrosa. Por isso, nós reivindicamos o nosso direito regimental de sim, apresentar adiamento da votação e todos os requerimentos que são regidos pelo nosso regimento. Afinal de contas, esse é o nosso papel. E esse deveria ser, inclusive, o papel de boa parte dos líderes que estão aqui presentes. Eu fico abismada de ver que só tem quatro líderes fazendo obstrução de uma sessão como essa. Eu queria entender por que, afinal de contas, esse silêncio, a partir de um PLN tão brutal e de passar por cima da Constituição e do regimento na Câmara. O que será que está acontecendo? Deputada Sâmia.